A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vim lhe trazer boas novas Teu pai Ele escreveu, não foi? Escreveu Escreveu que… Escreveu dizendo que aceita o nosso casamento e que… vai vender os meus bens pra… pra gente comprar a nossa fazenda Ai, Luiz, você não tá bem. Vem, vem que eu ajudo você. Eu disse que isso passa, Suca, não foi nada.